Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um outro aplicativo. Então, nos vídeos aí para trás eu apresentei vocês o Hypernotes, que é a forma com a qual eu estava fazendo as minhas anotações linkadas. Então ele é ótimo porque se eu fizer uma anotação e de repente eu quero citar uma outra anotação que eu já fiz, ou algum dia, ou alguma outra página que tem alguma informação que eu já tinha feito antes, eu consigo fazer essa conexão entre essas duas páginas, dá para fazer um link, e ele cria um gráfico mostrando as páginas todas ligadinhas. Volta lá no vídeo que você vai ver, é bem bacana esse sistema de anotação. Só que não é só o Hypernotes que existe que faz esse serviço aí de anotação. Tem também o Roam Research, que é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, e tem o Obsidian, que a gente vai ver num outro vídeo depois. Esses três são os principais, e são os que eu estou testando simultaneamente para descobrir qual dos três eu quero usar. Alguns deles têm algumas coisas que os outros não têm, alguns estão faltando algumas coisas importantes para mim, então eu estou vendo qual é o melhor dos três para o meu sistema de anotações, para o meu segundo cérebro, que é toda aquela informação que eu acumulo, eu não quero deixar ela aqui, eu quero deixar ela num lugar seguro, que não vá ser esquecido, perdido, né? E se eu precisar dela, eu vou lá e resgato ela para mim, tá? Então, essa questão do gráfico é ótima, porque eu consigo verificar nesses aplicativos quais são as ideias que estão sendo mais conectadas com outras, para eu ver o que é que está mais em tendência na minha vida, o que eu estou fazendo mais, ou o que é que está sendo mais relevante para as coisas que eu estou criando, porque a página que está sendo linkada mais, obviamente, ela é bem mais relevante, não é isso? Então, isso é ótimo para mim. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o ROM aqui. O ROM, desses três aí, ele é o único que não tem uma versão gratuita, e ele se popularizou, tipo assim, horrores, porque ele foi o primeiro. Então, ele surgiu antes do Hypernotes, ele surgiu, acho que antes do Obsidian, ou não sei dizer exatamente se ele surgiu antes, mas ele popularizou esse negócio, assim, antes desses outros, né? E aí, começaram a surgir, começaram a fortalecer os concorrentes e coisas do tipo. Mas ele foi o que catapultou esse tipo de anotação, esse tipo de aplicativo. E aí, ele é pago. E é até carinho, na verdade, eu acho que é um dos aplicativos mais caros, de serviço mais caro que eu já vi. São 15 dólares por mês. Eu ganhei o Notion de um ano, gratuitamente, pela equipe do Notion. Estou falando do Notion, porque eu estava mexendo no Notion agora, fazendo outro vídeo para vocês, mas tudo bem. O ROM Research, agora está certo. O ROM Research, ele é 15 dólares por mês, e é carinho, eu considero carinho, né, 15 dólares por mês. Mas, testando ele, eu acho que vale a pena. O sistema, né, ele é bem completo. Se você achar que o ROM é o aplicativo que vai funcionar para as suas necessidades, que é o que eu estou tentando descobrir, se é o Hypernodes, o ROM Research ou o Obsidian. Qual dos três se encaixa melhor na minha realidade, no que eu quero, no que eu preciso? Eu acho que vale a pena. E outra coisa também é sobre essa questão de pagar por aplicativo, um parênteses aqui no meio do vídeo. Essa questão de pagar por aplicativos é que, quando o aplicativo é pago, você tem a garantia de que aquela empresa está investindo em manter o aplicativo funcionando, em manter as funcionalidades, e quer manter você como cliente. Então, acaba sendo um pouco mais atrativo, para mim, pelo menos, um aplicativo pago, do que um aplicativo que é totalmente gratuito, nesse sentido do desenvolvimento. Não estou dizendo que isso é uma verdade universal. Tem muito software livre aí, que tem desenvolvimento constante, evolução constante e tudo, mas o fato de você estar pagando, dá essa segurança de que, tipo assim, o aplicativo simplesmente não vai parar de ser atualizado, não vai, tipo, morrer o projeto, e você vai ter que arranjar uma alternativa depois, porque não existe mais aquilo, ou não está mais atualizado, ou não acompanhou o desenvolvimento aí, do mundo da tecnologia e das coisas, tá? É só esse parêntesezinho, para a gente não julgar muito o aplicativo, se ele ser pago, é gratuito, né? Porque tem suas vantagens ele ser pago também. E aí, ele é 15 dólares. Eu ganhei dúo da equipe do RON, como cortesia, por um ano, para eu testar, para eu usar, para apresentar para vocês, para a gente ver aí como é que é, se é o que você precisa, se é o que eu preciso, se funciona. E aí, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Futuramente, vai ter o vídeo de Obsidian, e a decisão. Qual dos três eu vou usar? Hypernotes, Realm Research ou Obsidian? Então, eu estou passando por esse trabalho extensivo de usar os três ao mesmo tempo, usar os três aplicativos iguais, né? Vamos dizer assim, iguais, o mesmo serviço, ao mesmo tempo, para ver qual deles é o melhor, né? E, de novo, o melhor depende da sua necessidade. Então, vamos lá, vamos conhecer o Realm Research. Outro dia, eu volto para vocês com o Obsidian. O site dele, eu já estou logada, então, se eu clicar aqui em Sign In, ele já vai entrar direto no meu, na minha conta, normalzinho, tá? E aí, o que é que tem aqui no Realm? Você tem esses Hosted Graphs, que é essa primeira parte aqui, onde você pode criar os seus cadernos, tá? Quem assistiu lá o vídeo do Hypernotes, sabe que no Hypernotes, você cria os cadernos, e aí, dentro daquele caderno, você vai colocando as suas anotações, e fazendo os seus links e tudo, e aí, ele vai criando aquele gráfico, né? De links, né? De notas todas conectadas. Aqui no Realm, esses cadernos são esses Hosted Graphs, né? Então, ele considera um gráfico mesmo. Então, você já está criando aqui o gráfico das suas anotações. E aí, eu tenho um aqui, que é o que eu estou, estava usando, para fazer os testes da plataforma, ver como é que ela funciona, se eu gosto dela, se ela é a melhor opção para mim, tá? Porque, como vocês sabem, eu estava usando o Hypernotes. E aí, eu também, né? Junto com o Hypernotes, eu estou testando essa, que é o Realm, e estou testando também o Obsidian. E aí, eu vou falar para vocês, né? Nesse vídeo e no outro vídeo, sobre essas outras plataformas, e depois a gente faz um apanhado das três, e ver qual é a melhor e qual não é. Lembrando, não tem a melhor, né? Vai ser a melhor para você, para as suas necessidades. No caso aqui, eu vou dizer qual é a melhor para as minhas necessidades, e vou dar para vocês informação suficiente para você ter base, para decidir qual das três é a melhor para as suas necessidades. Eu acredito fortemente que não existe a ferramenta perfeita, existe a ferramenta ideal para você, a ferramenta que se encaixa melhor no seu sistema. E tem que ser isso. Você não aceite alguém dizer, essa aqui é a melhor. Teste para ver se ela funciona, ou descubra se é ela que você precisa, tá? Então, aqui está a minha sequência de anotações. Antes de a gente entrar dentro dela, você vai ter também essa seção aqui, de Local Graphs, que você pode criar gráficos locais, né? Envolvendo até os próprios caderninhos que você já tiver aqui. E você tem o Shared With Me, que é compartilhados com você. Então, se outra pessoa criou um gráfico no ROM e compartilhou com você, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Mas o principal, a parte legal, a parte que a gente usa mesmo, que eu acredito que vocês estejam interessados, que é o que eu estou interessada também, é esse daqui, os Hosted Graphs. Então, eu tenho esse aqui chamado de Life Game. E aí, eu vim, cliquei nele para entrar nele aqui. E aí, logo de cara, o ROM, ele abre na sua página diária. Lá no Hypernotes, ele tem, né? Uma página de diário também, que aí todo dia você pode colocar suas anotações específicas daquele dia e fazer link para páginas que foram importantes naquele dia. Talvez você tenha assistido uma palestra e fez anotações em uma página separada, e você linka aqui para saber que foi naquele dia que você fez. Enfim, dá para fazer a mesma coisa aqui. Ele já abre na página do dia. E uma coisa, logo de cara, que o ROM tem, que o Hypernotes não tem, e que eu descobri que eu amo muito, por isso que eu estou aí testando as plataformas para ver realmente qual é a melhor para mim, são os templates. Então, ó, eu tenho aqui do lado, vou chegar neles, nos meus shortcuts, mas eu tenho algumas páginas específicas marcadas aqui, que são as minhas páginas mais acessadas. Então, eu marquei elas aqui. Aí em cima eu tenho All Pages, se eu clicar nela ele vai vir para todas as minhas páginas, então aqui eu tenho páginas dos dias, tenho páginas específicas aqui também, ó, separadinhas no meio das páginas dos dias, e aí ele vai arranjando. Você pode aqui depois ajustar pelo título, pela quantidade de palavras que você tem, pela quantidade de menções, ou seja, quantos links tem para aquela página, data que foi atualizado pela última vez ou data que foi criado. Basta clicar aqui nas setinhas, tá? E você também pode esconder as suas notas diárias, da mesma forma que você conseguia fazer lá no Hypernotes, e aí ele mostra só as páginas de anotação mesmo, tá? As de diário ficam escondidas. E você pode esconder algumas colunas, tá? Se para você não é interessante ver a data de criação, nem a data de atualização, você pode sair escondendo esses detalhes aí, tá? Então tem isso. E aí você tem a visão de gráfico, que é justamente aquela visão bacana que mostra as páginas ligadasinhas, olha, aqui está a minha visão de gráfico. Uma coisa que eu não gosto no RAW, vocês sabem que eu amo design, é que o gráfico deles é muito morto, sei lá, não gosto desse gráfico, ele não é legal, não me faz feliz. O do Ron é muito bonitinho, né? Se você for lá no vídeo anterior, se você já viu, se você não viu, pode ir lá para dar uma olhada. Os pontinhos são todos ligados, você pode sair mexendo ele de um lado para o outro. Aqui você também pode sair mexendo, mas ó, ele simplesmente não acontece nada. Você vai ter que realmente ir fazendo o zoom para descobrir o que está acontecendo aqui. Então é... Eu não acho ele visualmente muito bom. Principalmente porque eu uso o gráfico para ver pontos focais, ou seja, que anotações eu estou linkando mais, estou fazendo mais links nela, que anotações elas estão ligadas a mais anotações, que anotações elas têm ligadas a algumas outras anotações específicas, e nesse caso aqui, como você pode ver, eu tenho que ficar vindo aqui. Enquanto que se eu tivesse o esquema do Hypernotes, de novo, volta lá no vídeo para você ver como é que é, eu poderia sair arrastando e aí ele já vai arrastando os outros pontos e junto com ele eu consigo ver mais ou menos como está a situação daquele pedacinho focal aqui, né? E aí, isso daí eu senti falta aqui no ROM. Mas uma coisa que eu gostei é que os pontinhos aqui, eles são pesados. O que significa isso? Quanto maior o pontinho, significa mais conexões ele tem. Então isso também é uma coisa bacana aqui do design que eu gostei. E aí a gente tem a Daily Notes, que era onde a gente parou, né? As nossas notas diárias e aí eu posso vir da cena aqui vendo as dos outros dias. Aí eu falei de templates, né? Então, eu posso criar templates no Notion e acesso eles com esse comando de dois ponto e vírgula. E aí quando eu coloco, ele me dá todo dia, quando eu ponho isso, qual é o esquema aqui da minha anotação. Eu faço uma revisão, então aqui o checklist de tudo que eu tenho que revisar no final do meu dia, né? Tem que fazer meu gerenciamento de tarefas, olhar a minha inbox, olhar a minha parte financeira, né? Registrar se eu tive algum gasto ou alguma entrada de dinheiro, meus hábitos, né? Fazer a marcação lá, ver o que é que vai acontecer no próximo dia para eu estar ciente e ajustar, né? Com alguma coisa que eu não tenha feito ou alguma atividade nova que surgiu que vá para o outro dia. Faço a minha reflexão diária, que é colocar aqui, ó, alguma coisa legal que aconteceu no dia ou alguma coisa que aconteceu no dia que eu quero deixar registrado para lembrar futuramente se eu voltar aqui. E a minha prática criativa, que eu gosto de fazer algo criativo todo dia, então eu sempre ponho aqui o que é que eu fiz de criativo nesse dia. É até um lembrete para mim, poxa, eu não fiz nada hoje de criativo. Deixa eu ver se eu faço algum desenho, algum rabisco, ponho algumas ideias no meu caderninho de ideias, qualquer coisa que faça o meu cérebro trabalhar criativamente um pouquinho. Então, eu tenho esse checklist e essas duas partes de reflexão aqui para eu fazer. Então, para criar a página nova aqui, ó, Find or Create Page. Então, você pode... Aqui ele pesquisa as páginas que você já tem. Então, por exemplo, eu tenho uma página Templates. Se eu botar aqui, ó, ele vai me abrir onde tem templates sendo citados. E aí eu posso abrir essa página. Mas vamos dizer que eu não tenho uma página. Eu vou criar aqui uma página chamada Nova Página, que eu sei que não existe esse título. E aí ele vai dizer, ó, New Page, né? Cria uma nova página. Aí sim, beleza. Vamos criar uma nova. E aqui eu posso, da mesma forma, né, que qualquer editor de texto, qualquer aplicativo, eu começar a escrever as minhas coisas, fazer minhas anotações, organizar tudo certinho. Tenho aqui o meu esqueminha de anotações. Se eu botar a barra invertida aqui, ó, da mesma forma lá que no Hypernotes, porque esse é o comando universal para qualquer aplicativo que for fazer isso, você pode ver as coisas que você pode inserir. Então, você consegue inserir mais coisas do que no Hypernotes. Então, por exemplo, você consegue, além de fazer as referências, né, para páginas específicas, você consegue incluir um pomodoro. O que é o pomodoro? Ele é uma... Aquele... Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele é uma forma de você fazer o acompanhamento de tempo de uma tarefa. Então, você diz, olha, eu vou trabalhar durante 25 minutos. Você põe esse timer para 25 minutos. Depois você descansa uns 5 minutos. Aí põe mais 25 minutos para trabalhar. Tem vídeo disso aqui no canal também. Então, ele insere um diretamente aqui no nosso... Na nossa linha, tá? Então, ó. E aí eu posso clicar nesse botãozinho e ele vai começar o meu pomodoro enquanto eu faço a minha anotação, né? Pode ser um jeito de você registrar aí que você está fazendo a sua anotação ou que está estudando alguma coisa. Ele vai ficar registrando aqui. Eu vou sair, mas ele vai ficar por aqui mesmo, né? E você pode inserir imagens tudo por aqui. Uma coisa que eu achei legal no ROM é que quando eu quero inserir uma imagem, ele coloca a imagem aqui dentro do meu... Aqui, ó. Upload image or file. Ele coloca a imagem dentro da minha linha. Eu não vou colocar agora porque vai ter que abrir uma pasta para pegar imagem, coisa do tipo. Ele coloca a imagem aqui na página mesmo. Então, ela aparece de fato aqui para você ver. E no Hypernotes, ele põe o link e só quando você está visualizando a página ou quando você vai fazer... Quando você termina, né? As suas anotações todas é que você vê a imagem. Aqui não. Da hora que você saiu da linha, ela está aparecendo. E aí, é basicamente isso. Sabe? Não tem muito segredo nesse sistema, nesse aplicativo. O que é que eu tenho que falar para vocês sobre ele em relação ao Hypernotes, né? Uma coisa que o Hypernotes não tem são os templates que eu falei para vocês. E aqui eu posso abrir o meu template diário. Ele está aqui. E aí, para fazer um template é só usar essas duas... Essa hashtag aqui, Roam Templates. E aí, tudo que você tiver alinhado nisso aqui vai ser o seu template. Pode criar de próprio que quiser. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira criar... Deixa eu botar assim aqui, ó. Vamos dizer que eu queira criar um template, sei lá, de uma checklist específica de alguma coisa. Eu vou chamar ela de checklist especial, tá? Esse vai ser o nome do meu template. Botar tudo junto porque é mais legal, né? Não fica com palavras separadas. E eu vou botar a hashtag. É a mesma hashtag ali, Roam e Templates, tá? Essa hashtag aqui. Criei isso. Tudo, ó. Dou um tab para ele ficar, ó, alinhadinho aqui. E tudo que eu criar aqui dentro vai ser o meu template. Então, eu vou ter aqui esse templatezinho. Quando eu quiser usar ele em alguma página, por exemplo, vamos criar aqui. Vamos ir para a nossa nova página, né? Que a gente criou. Aí eu venho, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E ele vai me dizer, olha, você tem esses templates. Qual você quer usar? Eu quero usar o checklist especial. Aí ele vai botar aqui. Certo? Para fazer lista de tarefas, ó, já é o primeiro. To do. Barra e o to do. E aí, quando você sai, ó, ele já criou a caixinha aqui. Você pode botar a sua tarefa e fazer quantos to do's você quiser. E aí vai ficar aqui. Depois você pode marcar, tá? Beleza. Funcionalidades básicas, é assim que você usa. Se você quiser testar, é assim que funciona. O que é que precisa ser dito em relação ao Roan, perdão, comparado com o Hypernotes, que foi o que a gente viu no outro vídeo? O Hypernotes, ele tem uma versão gratuita, né? Apesar de ser uma versão limitada, né? Que deixa você usar até 10 mil linhas, que são basicamente blocos, né? Que são basicamente cada uma dessas linhas que a gente escreve é um bloco. Mas é bastante coisa, dá pra você usar o sistema, testar o sistema, ver se você gosta antes de pagar por ele. O Roan não tem isso. Você quiser usar, você tem que começar pagando. E ele tem um valorzinho até alto, se não me engano, são 15 dólares por mês. Acho que é um dos serviços mais caros que eu já vi. 15 dólares por mês. Vale a pena? Se você gosta desse sistema linkado e a forma que o Roan funciona é boa pra você, vale a pena, tá? Vale muito a pena. Eu, como eu falei, eu tô testando, além do Hypernotes, o Roan e o Obsidian, que vai ter vídeo dele também em breve aqui no canal, que são os três básicos que fazem esse esquema de anotações linkadas, né? Que criam esses gráficosinhas aqui e mantêm as coisas todas conectadas. E tô vendo qual deles eu gosto mais, qual deles funciona melhor pra mim. Paguei pelo Roan pra estar usando? Não, né? Eu falei pra vocês lá na introdução que eu recebi ele gratuito. Eles me deram uma versão de um ano pra eu poder usar, pra eu poder testar, pra eu fazer vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eles cederam pra mim aí meio que num processo de troca, né? Tô fazendo vídeo sobre isso. Mas, o que é que é muito bom do Roan em relação ao Hypernotes? Os templates, porque aí eu posso criar formatos pré-prontos pra coisas que eu sei que eu vou usar muito. Então, se você tem um formato de anotação de palestra que você sempre usa, se você tem uma checklist diária que você sempre tem que seguir, por exemplo, essa aqui que eu tenho, né? que é a minha revisão daquele dia. No final do dia, eu sempre faço essa mesma revisão aqui. É ótimo isso. É ótimo, é ótimo, é ótimo. E não tem isso no Hypernotes. Outra coisa que não tem no Hypernotes, se você quiser simplesmente copiar. Vamos dizer que eu quero copiar esse pedaço aqui, ó, e colocar ele, sei lá, em uma outra página. Vamos botar naquela nossa nova página. E quero botar ele aqui, só aquelas linhas que eu copiei. Não queria tudo, só queria aquelas linhas. Eu venho aqui, colo tranquilamente, ó, fica do jeitinho que estava lá. O Hypernotes não tem exatamente isso. Se você tentar copiar e colar as coisas, dá uns erros, pelo menos até a última vez que eu estava usando ele, deu uns errinhos. Ou ele distorce um pouquinho a formatação, ou você não consegue fazer esse copia-cola no aplicativo. Então, tem esse probleminha aí nele. Agora, uma coisa que o Roam não tem é aplicativo próprio. O que ele tem é meio que você criar um bookmark, né? Se você entrar num tablet ou num celular, ele vai dizer, ah, instale o aplicativo. Não é exatamente um aplicativo. É como se ele pegasse a sua aba do navegador, que vai ser o Roam, e colocasse um atalho para essa aba no seu celular ou no seu tablet. Então, ele não tem aplicativo dedicado. Para mim, é um pequeno problema. Eu gosto de aplicativo dedicado, mas tudo bem. Ele funciona bem também dessa forma no seu tablet e no seu computador. Estou usando também, funciona muito bem. Esse é outro detalhe. Então, avalia essas questões aí na hora que você estiver escolhendo o seu, porque elas são muito importantes. Pelo menos são as coisas nas quais eu esbarro quando estou testando um aplicativo. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, essa foi uma comparação básica as propriedades que tem cada um desses aplicativos. Vocês viram lá no vídeo, no primeiro que eu gravei com o Hypernotes, como é que era. Agora no Roam, Roam Research. E o próximo que eu vou testar para vocês vai ser o Obsidian, que eu estou testando ele bastante agora também. Aí eu estou usando os três em conjunto, mas a minha ideia é, e eu vou fazer isso, é ficar com um deles só, com todo o meu material neles. Agora é só uma questão de eu estar vendo como é que funciona para poder passar para vocês aí que estão assistindo o vídeo, tá? Era isso para o vídeo de hoje. Avalem aí esses aplicativos, aguardem o vídeo de Obsidian para vocês terem uma revisão dos três e decidirem qual é o melhor para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Montem-se criativo.